Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que sa das Américas. E é com imenso prazer que nós hoje vamos trabalhar o assunto acentuação gráfica. Caramba, o que é isso, Sidney? Vamos lá. Você provavelmente já estudou em algum momento, só que, com certeza, isso te trouxe algum tipo de trauma. Afinal de contas, você pegou lá na escola ou então em alguma gramática e viu que eram várias regras de acentuação. Aí, nesse momento, você com certeza, ué, 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 ficou bolado, talvez nem tenha estudado até o final, deixou de lado e foi estudar outras paradas mais importantes, segundo a sua visão. E, no final das contas, quando isso cai na prova, você tenta fazer no feeling, chuta. Ou então, você realmente se colocou à prova e caiu pra dentro pra poder estudar. Mas viu que era muita coisa, viu que eram muitas regras. E sempre, toda vez que te perguntaram, você falava assim, é, realmente, eu aprendi, mas foi a custo de muito esforço. É um assunto puxado, é um assunto chato. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar um quadro básico pra acentuação pra que isso venha a facilitar a sua vida. Aí, você que nunca conseguiu estudar isso, agora vai ter uma facilidade tremenda. Então, vamos lá. Quando a gente fala de acentuação gráfica, a primeira coisa que a gente tem de definir é que a gente trabalha uma acentuação tônica. O que é isso? A gente vai trabalhar uma sílaba mais forte. É a chamada sílaba tônica. E como é isso, Cisne? O que é a sílaba mais forte? É aquela sílaba que, na hora que a gente pronuncia a palavra, na hora da prosódia, a gente acaba professando de forma mais forte. Então, é isso que a gente chama de sílaba tônica. Ou seja, a sílaba mais forte. Aquela que a gente, na hora da pronúncia, acaba dando uma ênfase. Beleza? Aí, diante disso, diante da sílaba tônica, diante da acentuação gráfica, a gente tem de definir o posicionamento desta sílaba. Há três possibilidades. Aí, por isso, a gente trabalha as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. O que é uma proparoxítona? É quando a palavra tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. O que é uma paroxítona? É quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba. E o que é uma oxítona? É quando a sílaba tônica está na última sílaba. Detalhe, eu já tenho de ser esperto. Porque para a palavra ser uma oxítona, ela tem de ter o quê? Duas sílabas. E a sílaba tônica está na última sílaba. Porque se ela só tiver uma sílaba, a gente já sabe que vamos chamar de monossílabos tônicos. Tranquilo? Então, vamos lá. Só a título de exemplificação, observem aqui. Oxítonas. A última sílaba é a tônica. Então, exemplos. Urubu, motel, marajá. Reparem que na hora da pronúncia, de forma mais aguçada, você vai perceber que realmente a pronúncia da última sílaba ficará mais forte. Aqui, urubu, motel, marajá. Então, realmente, a oxítona tem a sílaba tônica na última sílaba. Agora aqui, paroxítonas. Em que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Reparem, cigarro, janela, lápis. Então, realmente, a sílaba que a gente proferiu com mais força sempre esteve na penúltima sílaba. Já nas proparoxítonas, a gente já sabe que a sílaba tônica estará na antepenúltima sílaba. Exemplos aqui. Gramática. Tóxico. Tóxico, né, cara? Tóxico, não. Tóxico. É isso mesmo, né? Quase que sai um tóxico. Olha que feio que ia ser. Semântica. Então, a sílaba tônica sempre na antepenúltima sílaba. Agora, a gente estuda isso com casos específicos de acentuação depois para poder detalhar como é que funciona a sua terminação e por aí vai. Mas eu vou traçar um perfil básico. Aí depois a gente vai revisar ainda assim com aquilo que aparece na gramática. Mas acompanha aqui comigo um perfil básico. Então, vamos lá. É muito importante a gente saber o processo da proparoxítona. O processo da paroxítona. E o processo da oxítona. Aí, meu companheiro, você provavelmente já dominou isso na época que você estava no seu ensino fundamental. Afinal de contas, é o momento que a gente mais estuda no primeiro segmento do ensino fundamental e também naquelas séries iniciais que antigamente a gente chamava de CA, que era a classe de alfabetização, que hoje em dia é o primeiro ano do ensino fundamental. Então, primeiro segmento do ensino fundamental, a criança ainda precisa aprender a pronunciar algumas palavras que não fazem parte do seu vocabulário. E é para isso que serve o processo de acentuação. Para definir a forma correta daquele companheiro ali aprender a falar. Então, acompanha aqui comigo. Você vai lembrar. Qual é a regra básica da proparoxítona? Todo mundo vai lembrar. Todas são acentuadas. Então, aqui não tem o que ficar gravando. É uma proparoxítona? Então, todas são acentuadas. Por isso que nos exemplos, gramática, tóxico... Eu não lembro o outro. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Semântica. Eu não ia lembrar mesmo. Então, olha só. Todos esses exemplos são proparoxítonas, porque a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. E quando isso acontece, a gente acentua. Se a pronúncia é fechada, a gente bota um acento circunflexo. Se a pronúncia é aberta, a gente bota um acento agudo. Então, vem aqui comigo. Agora, onde é que o bicho vai pegar? Vai pegar aqui. Entre a oxítona e a paroxítona. Porque se você lembrar, você vai perceber que são várias regrinhas. Só que a gente vai traçar um perfil. Porque a paroxítona e a oxítona são confluentes. O que isso significa? Que o que acontece em uma, obviamente, não vai acontecer na outra. E vice-versa. Aí, com certeza, quando você estava no ensino fundamental, o professor, para poder falar de sílaba tônica, ele falou das vogais. Afinal de contas, só existe sílaba se existir uma vogal. Então, ele falou do A, do E, do I, do O e do U. E aí, dependendo do professor, ele deve ter dividido essas vogais em semivogais e vogais, ou então nas verdadeiras vogais e nas falsas vogais. Então, verdadeiras vogais, ou vogais, ou então falsas vogais, ou então semivogais. Aí, quem eram as vogais? As verdadeiras, né? Era o A, o E e o U. O I e o U, dependendo do professor, era a semivogal, ou então as falsas vogais. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vai botar o A, o E e o U, mais a terminação EM e os seus plurais, para que seja um elemento básico da acentuação. Então, A, AS, E, ES, O, OS, EN, ENS. E aí, o que isso vai significar? Se for uma oxítona terminada em A, E, O, EM, ela simplesmente tem acento. Exemplos, sofá, café, cipó, também, parabéns e por aí vai. Agora, se o que acontece em uma não acontece na outra, obviamente, as paroxítonas terminadas em A, E, O, EM, elas simplesmente não têm acento. Exemplos, bola, moleque, bolo, item e por aí vai. Aí, você vai pensar assim, Ué, SG, então, praticamente não cai paroxítona na prova? Praticamente, a gente não tem palavras paroxítonas acentuadas? Não, muito pelo contrário. Acaba tendo muita palavra paroxítona acentuada e, consequentemente, muita palavra paroxítona na prova. Porque elas não vão receber o acento nestas terminações, A, E, O, EM. E os plurais, é claro, AS, ES, OS, ENS. Mas em qualquer outro tipo de terminação, haverá acento. Então, vamos lá. A gente pega aqui a palavra útil. Reparem, a palavra útil, ela é uma paroxítona. Só que ela é uma paroxítona terminada em L. E aí, veja comigo, L está aqui no nosso quadrinho básico? No nosso perfil básico? Não. Então, não está. Então, é uma paroxítona terminada em L. Aí, como eu disse a vocês, não vai ter acento nestas terminações do nosso quadrinho básico. Mas em qualquer outro tipo de terminação, haverá acento. Então, a palavra útil é acentuada exatamente por ser uma paroxítona terminada em L. É assim que funciona. Agora, olha a palavra pôquer. A palavra pôquer, ela é também paroxítona. Só que agora é terminada em quê? Em R. Terminada em R. Tem R aqui na listinha? Não. Não tem R na listinha. Então, por isso, ela é acentuada. Só que aí, pôquer, tem uma pronúncia fechada. E aí, leva o acento circunflexo. Agora. Olá, meus amigos. Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para você que acabou de assistir essa pequena aula. É um pequeno trecho dessa aula demonstrativa para o Banestes. Nós do Lá Concursos preparamos um curso top de linha, ponto a ponto digital, super atualizado e super competitivo, com esse nível de qualidade das aulas do professor que se acabou de assistir. Temos três professores para esse curso, para essa caminhada. O professor Sidney Martins, de língua portuguesa, um dos melhores professores de português do Brasil. O professor Jefferson Fiel, professor top de linha. E o professor Luiz Antônio, o responsável pelo Lá Concursos. Gente, olha só. Quero fazer um chamamento para vocês. Nós do Lá Concursos estamos no ar há nove anos. E durante esse período, de 2010 até a presente data, nós atendemos a todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil, com milhares de pessoas aprovadas nesse período. Gente, papo reto. Nós temos conhecimento, nós temos know-how. Nosso curso tem projeto pedagógico diferenciado. Pode ter certeza absoluta, se você vier matricular conosco, dê uma chance, dê uma chance, você não vai se arrepender. Está certo? Então, vem para o Lá Concursos. Você pode continuar assistindo a essa videoaula. E o curso completasso, ponto a ponto, por apenas dez parcelas aí. Aliás, dez parcelas aqui de R$ 30,00 é o seu investimento no Baneste 2018. Pode vir que você não vai se arrepender. Inclusive, nós temos uma cláusula de garantia para este curso online do LAC. Saiba mais, clica lá no chatzinho e conversa com os nossos atendentes. Forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau.